é bem pessoal vamos de luna e lunk aluna é o aluna dois né o gás da terra money 2 da terra 2.0 e alunque é o gás da terra money antiga cuja stablecoin 100% algorítmica despegou os ativos estavam meio que andando correlacionados vamos colocar assim tanto aluna que é o gás da terra 2.0 quanto alunque que aluna classic o gás da terra money 1 é eles até quebraram essa ltb essa linha de tendência de baixa essa canaleta virtual de baixa tava numa numa movimentação lateralizada vamos colocar assim ambos só que agora as autoridades financeiras investir autoridades de investigação de crimes financeiros de ser um é embargou a possibilidade de viagens de qualquer membro da terra forma e leves como resultado das investigações em andamento é lembrando que o do com ele logo depois do despegue do da da ost que agora virou o stc né a ost que era stablecoin 100% algorítmica do ecossistema agora virou o stc ou é o st o st classic vamos colocar assim que cada vez despega mais teria que multiplicar por mais de 100 vezes aqui é para voltar para um dólar e segundo as autoridades sul-coreanas eles estão sendo investigados por uma série de crimes e do com não pode mais deixar o território sul-coreano então a gente tem que ter muito cuidado é ao continuar eventualmente tem muita gente que me segue aqui no canal que ainda acredita é piamente nessas duas bloques tanto alunque é que é o gás da terra money um que despegou de um para um é a sua stablecoin 100% algorítmica despegou de um para um contra o dólar norte-americano quanto aluna aluna dois que cujo código em de negociação na maioria das redes é simplesmente luna que simplesmente é o gás dessa nova blockchain que é uma bloca tinha que cujo consenso de confirmação é um profite que se valeu dos validadores da terra money um só que tem ali quase quase sem validadores não é uma um exemplo assim é de descentralização vamos colocar tanto não é que eles se reuniram no é logo depois do crash resolveram fazer um forte criar essa nova blockchain ou seja tem que ter muito cuidado ao continuar aportando ou para quem eventualmente é acredita nesses dois projetos nessas duas bloques tens porque é cada vez mais factível a possibilidade de prisão Dudu com então a gente tem que ter um olho no gato outro olho no peixe já que tem muita coisa acontecendo lá em seu é como desdobramento desse crash e do despegue de um para um da sua stablecoin 100% algorítmica a da UST que virou o STC tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com o átomo gás da rede Cosmos e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco